Comigo aconteceu o contrário do que acontece com a maioria das pessoas. Eu fui muito bem no começo, nas primeiras provas da faculdade. O rendimento, na verdade, caiu depois. Isso é justamente o contrário do que acontece com as pessoas. Agora, por que aconteceu isso comigo? Porque de cara eu percebi tão grande era a minha dificuldade no curso e eu passei a estudar muito, muito, muito exaustivamente. E por ser exaustivo, começou a ficar cansativo demais e eu fui estudando cada vez menos, tendo cada vez menos motivação, fui desanimando e as minhas notas futuras não foram tão boas quanto as primeiras. Então, o que eu tenho direito de aprendizado nisso? Primeira coisa, você ir bem nas primeiras provas faz muito bem porque você pode ir um pouco pior nas outras. E as primeiras provas são mais simples que as provas que vão vir à frente. Na faculdade que eu estudava, tinha as provas intermediárias, eu não lembro se era esse nome, e depois tinham as regimentais. As intermediárias variam 40% da nota e a regimental varia 60%. 60% é muito mais que 40%. A prova regimental, ela caía todo o conteúdo do semestre inteiro. Então, era muita coisa para você estudar. E as provas intermediárias não, era um conteúdo bem reduzido, geralmente mais simples. Por exemplo, cálculo. E a primeira prova era a função composta, a função inversa. Depois teve uma atividade de limites e derivadas. Na prova regimental, era limite de tudo quanto é agente, derivada de tudo quanto é agente, muito mais complicado, muito mais difícil. Então, a primeira dica que eu daria é essa. Se prepara para as primeiras provas. Isso vai te garantir uma boa nota. E com essa boa nota, você pode dar uma relaxadinha nas outras provas. Agora, como que eu faço para ir bem nessa primeira prova? O que que eu faço para chegar lá e garantir que eu vou ir bem? No meu caso, eu estudei muito, exaustivamente. Eu cheguei lá e não sabia nada, tinha muita dificuldade. Pegava os livros da faculdade e não entendia nada também. Eu tive que buscar os livros antigos, a base da base da base, para poder entender. E a minha dica, pessoal, é isso. Vá na base, começa tudo do início mesmo, do zero. Se prepara lá do zero. Não adianta você chegar na faculdade e querer começar por limites. Por exemplo, o cara que está entrando agora. Você não vai entender limites. Sinto muito, você não vai entender. Não, professor, mas... Tá bom, tá bom, então. Já que você está, se garante. Não adianta você... Ah, estou no segundo semestre. Estou aprendendo derivadas ou integrais. Se você não sabe derivadas, velho, não adianta você começar por integrais. Você vai sofrer, vai sofrer e vai sofrer muito. Muito. Porque você só sabe integrais se você souber derivadas. Então sempre estuda. Volta na base. A base é fundamental. Yeah. Obrigado.